E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40k E hoje a gente vai tá fazendo aquela missão nojenta de purificação que apareceu aqui no mapa É uma daquelas missões extremamente difíceis, tem essa daqui de baixo, tem essa daqui vermelha E tem essa daqui, vamos tá fazendo essa daqui E a lunete vem nessa missão, a gente tem que purificar os negócios e ela não pode morrer Vambora Não vou fazer nenhum feito glorioso não, que se foda Não, peraí, quase que eu escolhi, vambora Vou tá levando os porradeiros né, o Shikai, interceptor, expurgador, todo mundo e vambora E esse é aquele tipo de missão que vai tá entupido de inimigo como sempre e a gente vai apanhar muito E passar raiva se possível Rumination It has been many standard years since I have set foot in a facility such as this. Retrospective, I much prefer the decks in corridors of the Edict. We much prefer your presence on the Edict as well, Dominus. Sanctify the machine spirits of those atmospheric purifiers quickly, and do your best to return unharmed. Bill is a... We must sanctify the atmospheric purifiers. Temos que purificar essas paradas aqui, já tem uma patrulha bem ali. A gente já sabe que a gente vai apanhar, então vamos vim pra cá. Sim, senhor. Sempre safe pra não se ferrar. Sim. Vem todo mundo pra cá junto. Sim, comandante. Eu estou com você. Tudo bonitinho, eles, tudo juntinho num lugar só. Vem pra cá. As ordem. A domina não é Grey Knight, então ela não teleporta, ela não é afetada por absolutamente nada. Vamos trigar a patrulha logo. Must hide. Triga, triga, triga. Lactonks of the Force Emperor. Quatro por... Meu Deus, cinco inimigos. Cara, esse jogo é... É muito bom, né, galera? Os caras vão programar essa DLC sem algum desvio de caráter, não é possível. Fire Emblemos. Cadê o meu... Eu estou aqui para servir. Vamos lá. Biomancia no cara aqui pra ele dar mais dano. Isso vai heal a sua mente, brother. Biomancia, ele vai dar muito mais dano. Agora eu buffo ele com... Com isso aqui. Distorção. Vai lá. O jogo vai roubar contra você? Você rouba também. O jogo vai trolar? Você trola também. Você vem aqui no meio. Se tiver patrulha nova, fudeu. Tem que ir pro lado ali. Beleza, não tem. É isso. Vap, 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 vap. Carga. Pronto. Meu foco me falha. Metade da vida de todo mundo já. Não critou porque o jogo é bom. Aqui não vai critar também. Aqui atrás, talvez. Vamos ver esse crito. Sim, senhor. Não critou. Você vai ouvir. Eu aclamo a cê. Beleza, já está todo mundo enfraquecido, que era o que a gente queria. Vamos vir aqui com a Domina. Vamos atordoar esse cara aqui. A Domina tem essa habilidade. Que é atordoar o inimigo com uma porrada. Essa purificação atmosférica é corrupta pelo Tecnofage. Ela pode ser instável. Estou prontado. Minha peça é sua. Dá pra executar esse maluco aqui com o meu personagem? Eu acho que não dá. Vamos ao Justicar. Acontece-me. Ah, meu Deus do céu. Ninguém chega aqui. Ah, está de palhaçada comigo. Não é possível. Se ele tivesse um de PA a mais, ele chegava. Essa é sua vontade. Já começou a palhaçada aqui, galera. Vamos lá. Perfuro aqui no cara aqui. Tem que ser assim, mano. Não tem o que fazer aqui, não. Vou tomar uma porrada dos dois se eu andar aqui. Olha esse jogo, cara. Cogitando. Irmão, que nojeira. Cadê o meu... Estou pronto. Personagem aqui de longo alcance. Não dá dano em ninguém. Ah, eu dou dano sim. Apenas. Vamos lá, penetrar a armadura do desgraçado. Morreu. Menos mal. Vamos lá, encerrar a vida desse cara aqui agora. Executar ele. Tá louco. É cada missão, cara. Como é que fazem um jogo assim? Pronto, acabou. O inimigo foi destruído. Que tensão essa merda. Vamos purificar aqui. Num turno só, a gente fez a distorção chegar no máximo. Agora aqui tem um negócio aqui, tem outro aqui pra frente. Vamos se mover por dentro das estruturas, que parece ser mais seguro. Parece ser muito mais seguro se mover por aqui por dentro. Caso a gente entre em combate com algum inimigo, que se mover por ali por fora. Sim, comandante. O healer só chega até aqui. Toma posição. Sim, comandante. 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 ジ' вн enganagem. Comandante. prontos para a batalha uma decisão suboptimal ao seu serviço vamos estartar combate com os inimigos aqui na frente logo ou a gente espera a Domina ficar junto vamos esperar ela ficar junto fazer essa missão um pouco mais safe estando prontos comigo meus irmãos me desligue isso vai ser feito e e e e agora galera é hora da verdade agora essa porra aqui cadê vem cá médico eu estou aqui para servir eu espero exterminar aquela patrulha num turno só eu não estou com medo de me bufar não essas missões de distorção alta eu não vou ficar bufando muita armadura não só em combate e 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 só pra constar essa missão tinha tudo pra dar errado desde o começo a missão nojenta mano só inimigo foda e e e e não que já tenha acabado né tem esse ponto também galera e 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 mais um tiro nele pronto acabou acabou a domina está aqui com a gente purifica o tonel aqui vamos descer aqui com ela agora próximo turno a gente vai e purifica esse daqui era só purificar quatro não é e não perder três ok beleza não precisa fazer a segurança da domina né e mais um cá para baixo então aqui a missão opcional pera aí ele fica o próximo purificador tá aqui em cima o outro tá aqui do outro lado nossa tá longe hein o caramba ah essas missões são boas mas fazer os objetivos opcionais olha onde o objetivo tá no do outro lado não vou fazer não que se dane e se dane o objetivo do pau ele vai quebrar a gente se a gente for fazer ele vamos vamos passar aqui e vamos só purificar aqui mano ah meu de guia do céu they will not see me let's see me call the cat watch over me they would not see me here qualificador tá tomado pela tecnofagia vai ter portal ali como que eu chego nesse negócio a gente tem beleza domina de joias a purificação essa merda Vamos ter que usar o portal do infinito aqui, galera. Ou não, né? Usa ou não usa esse portal do infinito? Usa ou não usa? Sinceramente. Vamos usar, vai. O que é a sua will? Seja o seu poder. Opa, teu cara. O que é a sua will? Bate. Tente a morte. Vou dar um danão aqui. Não é tão ruim, não é tão ruim. Estamos indo bem. Veja o mal, irmãos. Dá pra fazer a mesma coisa aqui. Acabou a munição de vez agora. Han. Vem pra cá, meu personagem. Vem pra cá, meu personagem. Médico do mal. Eu sou a medicina do mal. Descute-me. Sente o que o meu esforço. Sente o que o meu esforço. Eu sou a medicina do mal. Sente o que o que o meu esforço está acontecendo aqui. Ahn. Sente o que o meu esforço está acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu tenho ponto aqui. Sente o que o meu esforço está acontecendo aqui. Eu vou dar biomancia em você. Você mata o inimigo ali. Sim. Ganhou velocidade. Por favor, Krita. Krita. Quase que a grota patrulha, mano. Ei. Ah, mano, não Krita. Ah, jogo. Está trolando a gente. Proveja mais. Mais corpos se juntam na linha. Mais uma fenda, galera. Olha onde ela abriu. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido que abra uma fenda daquele lado ali. É para abrir do lado da gente, não do outro lado do mapa. Nossa, cara. Tudo errado. Esse jogo trola. Trola bonito e trola errado ainda, né? Não sabe trolar, não. Eu não vou enfrentar aqueles inimigos do outro lado, não. Eu não vou ficar correndo deles até completar a missão. Não vou do outro lado, não. Se foda. Eu vou só bater nos inimigos. Vamos lá. Mão de martelo. Vai agrar mais inimigo, mas eu não estou nem aí, cara. Estou num nível nesse jogo aqui de... Ué, cadê meu personagem? O personagem foi pro lado errado, cara. O cara deu a... Prepare to engage. A rota falava que ele ia passar por cima, não que ele ia dar a volta por ali, cara. Ok. É isso, então. Sim, comando. Sim, comando. Sim, comando. Vamos vir executar esse balão aqui. Ou não. Ah, o jogo. Arrancou a armadura, mas não matou o cara. Ai, que diversão. Uhul. Ahn, deixa eu ver o que eu faço aqui. Não tem como, mano. Ahn, jogo, tá de sacanagem. Ah, vamos vir pra cá. Subi aqui com todo mundo. Não tenho o que fazer, não. Recupera a munição aqui. Nossa, vamos ter que recuperar a munição. Brigou outro combate ali. Ah, sim, bora. Não tem muito o que fazer, não. Vamos vir pra cá. A domina tá na... Ah, é outro portal ali. A domina tá longe. O Klinger consome você. Esse inimigo é novo. Subi. A domina tá longe. Não tem muito tempo. A domina tá longe. A domina tá longe. A domina tá longe. A domina tá longe. Gods, watch over me. You will bleed. It bleeds. It bleeds. Eat this. I am Dora. Eat this. Charge. My God, the guy is da PESH. Die. I strike true. I am here to serve. Storm. I am iniquity. I must refocus, commander. What is your will? My wrath is restored, brother. Your query? Can I start attack this guy here? can I reward you? No fight for a problem. I'm going to shoot this guy here. my reward. deep-optimal decision. Descubra-me! Descubra-me! Vengeance! No meu caminho! Que fez a parada. Por que que você ia colocar uma estátua no campo? Estátua fica no centro das coisas, né? Para as pessoas poderem ver elas, apreciar. Não no canto. Vamos vir para cá. O jeito é vir para cá, mano. Corre para cá, para trás. A Domina não pode purificar nada ainda. O que ele não tem? Ai, legal! Carairo, eu recebi tudo o que mandou na Lileder? Esta partilha! Essa partilha estamos criandoätir! Feliz! Jamais! Correu Acabou, mano Que desgraça, hein É... Andou aí O que maravilha Lógue O que extraordinários Deμέus Atem 알고 Encerrado They will not see me here I remain operational Inimigo não pode ser aburdoado Mais um portal Não estou acreditando nisso O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Sim Desativar as armas dos inimigos aqui Vamos desativar Corrupta a machine spirit Meu Deus Meu Deus Pronto, desativamos a arma ao longo alcance GG A Domina consegue vir aqui purificar agora Sim, comandante Com eu, meus irmãos Mas o portal aparece do mesmo jeito Aí é foda, jogo Fique rápido, comandante Talvez Caramba E eu aqui me preocupando igual um idiota Não é possível, cara Aê Aê Nenhuma recompensa Foi só pra tirar a purificação do lugar É... Tirar a corrupção do lugar Olha isso aqui Olha isso aqui, galera Olha isso aqui 1299 Um ponto de XP O que que é um ponto de XP, cara? Que jogo troll, mano? Ah, não acredito, mano Hum... Vamos pegar essa habilidade aqui debaixo De clitar Beleza Pronto, aqui embaixo já tá ok Caramba Opa Scans confirmam Que os purificadores atmosferos Estão completamente santificados As Legiões Megoscitari Há sido dicas necessárias Para perdoar Ok Ah... Ah... Aqui é um local de escavação de Arqueotec Legal Então tem mais uma missão aqui embaixo Para fazer, galera A gente vai fazer essa missão No próximo vídeo, beleza? Mesmo esquema Purificar os negócios E conseguir fazer a missão Quantas sementes a gente ganhou Fazendo essa missão? Deixa eu dar uma olhada Não ganhamos nenhuma semente Que estranho Tava falando que ia dar semente para a gente Azul Fomos trollados, galera Bom... Esse foi o vídeo Vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente vai estar fazendo essa missão aqui E... Essa missão aqui Eu em off Tô jogando o jogo Normal, tá? Eu só tô gravando para vocês As missões que são interessantes de trazer Então... Se você tá curtindo assistir as missões da DLC E ver passar um pouco de raiva E não chegar perto do que eu passo raiva em off nesse jogo Meu Deus do céu Deixa aquele like Comenta E... Se inscreve Falou!